Em 10 anos, o Brasil conseguiu reduzir a extrema pobreza em 63%. O dado é de um estudo divulgado hoje pelo IPEA, depois de fazer uma análise na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD de 2014. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, entre os fatores que contribuíram para reduzir a pobreza, estão os programas de transferência de renda e a redução da desigualdade social. Dorival Filho deixou a condição de pobreza e ingressou no mercado formal de trabalho. Para sustentar a família, ele atuava como catador em um lixão na cidade de Piedade, no interior de São Paulo. Quando começou a receber o Bolsa Família, Dorival pode voltar a estudar aos 20 anos de idade. Trabalhei grande parte da minha vida no lixão, principalmente na infância, e com isso tive que deixar os estudos. Graças ao Bolsa Família, eu pude retornar aos estudos, cursar uma universidade, Hoje eu sou professor de português e de francês, mestre em linguística, e estou no segundo ano de doutorado em linguística. Tudo isso graças ao Bolsa Família, que permitiu que eu saísse do lixão e chegasse onde estou hoje, no doutorado. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2014 mostra um aprofundamento de mudanças sociais. Esse resultado é uma combinação do avanço das políticas sociais e das melhorias no mercado de trabalho, com valorização do salário mínimo e aumento do emprego formal. O diretor de estudos e políticas sociais do IPEA, André Calistri, afirma que 2,48% da população ainda vive em extrema pobreza. Mas ressalta que a pesquisa mostrou uma grande redução no número de pessoas que vivem nestas condições. 30% entre 2013 e 2014, num ano só, e 63% de redução nos últimos 10 anos. É um resultado extraordinário, mostra a conjuntura de inúmeros fatores. O crescimento econômico com o aumento da renda das famílias, a redução do desemprego, a redução da desigualdade. Então essa conexão com o mercado de trabalho é o primeiro pilar da redução da desigualdade. O segundo pilar é a política social. E isso eu falo de toda a política social. A política social universal, a política social focalizada. Os programas de transferência de renda, eles estão mais acurados, eles chegam mais nas pessoas. E as políticas sociais universais formam todo um colchão de proteção social que é muito relevante no Brasil. A pesquisa indica que passou de 55% para 45% o número de domicílios ocupados por um casal com filhos. E que houve aumento de domicílios com pessoas solteiras, casais sem filhos e lares chefiados somente por mulheres. Caiu em 10 pontos percentuais o número de domicílios com filhos, de 54% para 44% em 10 anos. Isso é uma mudança muito importante. Aumentou o número de chefas de família e aumentou dentro dos domicílios a proporção que cada ente familiar contribui para a renda. Isso gera uma série de demandas distintas. Nós não temos mais uma estrutura em que a mulher fica em casa cuidando de filhos. Então você precisa de toda uma estrutura de atendimento dessa mulher que vai ao mercado de trabalho. O estudo também apontou mudanças no mercado de trabalho. Segundo a PNAD de 2014, cerca de 73% da população entre 16 e 64 anos contribui com a Previdência, o que permite acesso ao seguro-desemprego e à aposentadoria. Segundo o secretário de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social, Paulo Januzzi, é um aumento de quase 10% em relação a 2004. Você teve um aumento da formalização, tanto na cidade quanto no campo. Isso é um dado absolutamente importante, significa proteção social ao trabalhador. Houve um aumento da renda, houve um aumento das ocupações em serviços e mais qualificadas. E também teve um outro dado importante que foi, ao longo desse período, uma diminuição do trabalho infantil. Os dados mostraram ainda que a média de anos de estudo dos brasileiros também aumentou. saiu de 8,4 anos em 2004 para 10 anos em 2014. A pesquisa completa está no site do IPEA.